Estamos aqui na aldeia caritiana e estamos aqui fazendo um almoço aqui de Natal. Estamos aqui na aldeia da liga indígena caritiana. Estamos aqui com os irmãos fazendo aqui um almoço de confraternização do Natal. Isso. Estamos aqui para somar com eles nessa reunião aqui. Ali é a missionária Nádia. Aqui é a dona Cleide. Olha aqui, ó. O Ziclade para o canal Viaje pelo Brasil. Estamos aqui na aldeia indígena, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho missionário. É um trabalho que tem um resultado muito gratificante. A gente saiu bem cedo de Porto Velho. Mais de 100 quilômetros já rogamos e estamos aqui fazendo o almoço. A irmã Margarida vai dizer bem-vindo na língua. E aí, o que é que diz? Bem-vindo. Nós agradecemos que nós estamos aqui juntos. Pois é. Então está aí, pessoal. Muito legal. E aí, pessoal. Nós estamos fazendo churrasco, macaxeira, feijão com carne, doce. E aí, fogo grande. É, fogo grande é... Isso, tê. Isso, tê. É. Olha aí, cara. Eu sorteio aqui. A irmã Tereza ganhou uma lembrança aqui. A irmã Janete também, olha. Janete aí, ó. Fala aí, irmã Janete. Agradeço. E na língua, vai. Pronto. Meu Deus. E aí, irmã Tereza? Margarida. Margarida, senhora. Conta aí a bênção. E aí, irmã? Legal. Cadê agora os outros? Sorteio aqui. É um sortudo. Cristiane. Será? Acho que é, Cristiane. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, a sortura. Valkyria. 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 Olha aí. Olha aí, ela. Agora. Não tem. Ei, quem será? Olha aí. Ei. Olha aí. Olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Dino, dê? É o lixo, é o lixo, é o lixo. Que benção, graças a Deus. Estamos aqui na aldeia dos Carintianos, uma participação muito boa aqui, todos eles. Pois é pessoal, estamos aqui com o Antenor, com o pastor missionário Trindade e também o pastor Walter. Aqui na aldeia dos Carintianos, aqui na aldeia central. Coisa boa, né? Essa comunhão, essa alegria, esse gozo de estar presente, estar unidos. Coisa boa mesmo. Daqui a pouco o almoço aí pra comunidade aí, ó. Daqui a pouco o almoço aí é abençoado pra nós todos. Isso aqui já estamos preparando o Natal. Isso aqui só é até a semana que vem. Isso aqui só é a introdução da mensagem do Natal. Já estamos aí. Vamos olhar agora de retorno pra mim. E você já está no Itália da vida. Que por esse dia também é um você. Gozo de texto. É no Carlinado. É uma Turna. Isso aqui já deixa apresentar você. É uma춰ção para mim. É uma entrevista. E tem tudo que...